Fala pessoal, eu sou o Tom do Destino Incerto, canal que só fala de viagem de moto e a gente sabe que viagem de moto tem que ser equipado. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse kit aqui, que é um lançamento Touring da SW. Eu vou falar tudo o que eu achei e mostrar todos os detalhes do equipamento. Então, confira! Bom, contando um pouquinho da história, eu vi esse kit aqui pendurado lá na Arara. A hora que eu olhei, eu fiquei encantado. Na verdade, não era exatamente essa jaqueta, era uma versão areia, mais clarinha que eles têm. Eu achei lindo, eu falei, eu quero usar. Então, eu peguei a estrada, fui para Paraty, fiz algumas viagens mais curtas ali perto de São Paulo. Peguei dia frio, dia quente, andei na terra para sentir realmente no que esse kit é legal. E agora eu vou detalhar para você, começando por essa jaqueta, que é a jaqueta Pangea. E quem faz viagem de aventura, principalmente essas expedições mais longas, como a Tacama, a Patagônia, sabe que a gente tem que estar equipado para qualquer tipo de clima. Porque você vai pegar o sol do deserto, vai pegar o frio nos Andes, vai chover em algum momento e não dá para ficar levando duas calças, duas jaquetas, uma para cada ocasião. Então, essa jaqueta aqui, a Pangea, ela vem pensada em quatro utilizações. A primeira é a ventilada, então você vai usar só a jaqueta e vai abrir os zíperes dela. A gente tem seis zíperes na frente e duas saídas de ar atrás. Então, ela já é bem levinha e com os zíperes abertos você vai ter esse conforto térmico. A segunda formatação é uma formatação térmica, ela tem dois forros internos, o térmico e o impermeável. Então, você vai usar ela fechada, zíperes fechados e o forro interno, então você vai viajar lá bem quentinho. Aí, a terceira formatação é a formatação para chuva, zíperes fechados também e você vai usar só o forro impermeável dentro. Então, não necessariamente está tão quente, você precisa se proteger do clima, da chuva, você vai estar seladinho lá, não vai se molhar. E a quarta formatação é frio e chuva. Então, você vai usar os dois forros, tanto o forro térmico quanto o forro impermeável e também vai manter os zíperes fechados. Então, você pega aí uma situação de chuva, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde você vai estar aquecido e protegido. Você vai estar preparado para todos os terrenos com uma jaqueta só. E o mais importante de tudo, a proteção. As proteções dessa jaqueta tem certificação europeia CE nível 1. Então, a gente tem a proteção no cotovelo, no ombro e nas costas também. E a jaqueta é composta de vários tecidos para melhorar o conforto do piloto. Então, nessas áreas com bastante dobra, ela tem esse tecido sanfonado que chama cordeon e tem esse tecido 3D que melhora a respiração em outras áreas. Além de tudo, ela tem o ajuste aqui na manga e na cintura para o piloto ficar bem confortável dentro da jaqueta. Pessoal, outro item indispensável para quem viaja de moto é bolso. Então, a gente sabe que a gente leva muita coisa. É sempre bom ter algumas coisas à mão, principalmente documentação, dinheiro. E quando você tem mais bolso, você decora. Tal coisa está num bolso, tal coisa está no outro. Então, na viagem, você não fica lá dançando a macarena procurando as coisas no bolso de vocês. Então, ela tem esses dois bolsos bem grandes aqui na frente e um bolso grande atrás também, que dá para colocar os forros. Então, quando você tira o forro interno, tanto impermeável quanto térmico, você não ocupa espaço na sua bagagem. Você pode levar na própria jaqueta e rapidamente você acessa. Além disso, ela tem um bolso interno. Então, dinheiro, documento que você não pode molhar de jeito nenhum. Você põe no bolso aqui interno, vai chover. Você não precisa nem lembrar de guardar. E olha só, dois detalhes dessa jaqueta que eu nunca tinha visto. Primeiro, essa abertura aqui do pescoço, que tem vários níveis de acordo com o tamanho do piloto. E essa abertura aqui em dois níveis. Então, dá para deixar essa parte de cima da jaqueta aberta. Você trava aqui para ficar mais confortável ou mais protegida também. E essa proteção aqui, que você puxa para cima e tem uma ventilação bem legal. Quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu sempre pego jaqueta muito ventilada. Porque quando chega na hora do calor, não tem o que fazer. O piloto passa calor mesmo. Enquanto na hora do frio, você vai se equipando, vai colocando forro e tudo mais. Então, essa entrada de ar aqui, eu acho que foi o grande destaque dessa jaqueta. Bom, e resumindo então essa jaqueta. O que eu gostei nela e o que eu não gostei? Primeiro, beleza. Cada um tem seu gosto, eu sei. Mas eu achei essa jaqueta incrível. Visual impactante. Bem aventureiro. Muito legal. Segunda coisa, que a hora que você veste ela, você já sente, ela é extremamente leve. Eu gosto de jaqueta leve. Eu gosto de estar bem à vontade quando eu ando de moto. Então, tem as proteções, porém a jaqueta não precisa ser pesada por isso. Outra coisa que eu achei muito interessante e difícil de ver, inclusive quando você compara valores, uma jaqueta com o preço dessa daqui, com tanto recurso. Então, praticamente, ela tem todos os recursos que você pega em jaquetas aventureiras. Praticamente tudo que eu já vi, essa jaqueta aqui tem. E para não falar que eu só elogio, que eu não ponho defeito em nada, talvez um item que eu senti falta, uma vez que essa jaqueta é leve, é ventilada, ela serve para aventura também, tem bastante proteção, seria a entrada para o camelback. Então, daria para colocar o hidratador e também se refrescar durante a viagem. Mas tudo bem, dá para colocar o camelback por cima e também fazer umas trilhas, fazer aí umas aventuras mais fortes. Bom pessoal, é isso aí, essa daqui é a jaqueta e agora eu vou falar também da calça e das luvas. Bom, vamos lá, as luvas. Bom, todo mundo sabe que eu não sou muito fã de luva de frio, mas também quando chove e quando esfria, ela se faz necessária. Então, eu sempre vou com a minha luva ventilada e a luva de frio sempre está no meu equipamento, quando eu preciso eu coloco. E essa luva é legal porque ela tem muita tecnologia. Eu vou tentar lembrar de tudo. Bom, primeiramente ela tem três camadas. A primeira camada, ela tem um poro de meio milímetro que não deixa a água passar. A segunda camada é uma camada em favo de mel que ela seca a mão, vai tirando o suor da mão e expelindo esse suor. E a terceira camada é a camada mais grossa, a camada impermeável. Além disso, ela tem refletivos, tem o tecido sanfonado acordeon aqui para dar bastante mobilidade. Tem essa proteção aqui para quando o piloto cai com a mão espalmada. Esses trechos internos aqui são de couro de cabra para aumentar a resistência à abrasão no solo, de acordo com a queda. E ela tem esse ajuste aqui no punho, que dá para colocar por cima da jaqueta, criando uma aerodinâmica aqui para o piloto. Então, uma luva muito tecnológica e preparada para uma expedição bem longa, para uma aventura bem legal. E não adianta nada estar com a mão protegida, estar com a jaqueta bonitona e estar com as pernas expostas. Então, quando a gente anda de moto, a calça tem que ser técnica de moto também. E essa calça de tsunami da SW, ela vem pensada com tecido construído para abrasão, no caso de uma queda. E ela também é pensada para o conforto térmico do piloto. Então, ela vem com forro interno removível, que é impermeável. Então, vai te proteger da chuva e também vai acabar esquentando se o tempo esfriar um pouco. E ela tem dois zíperes na frente e dois zíperes atrás para ventilar. Então, você tira o forro, abre os zíperes e você vai ter uma calça ventilada também. Além disso, ela vem com suspensório, que eu confesso que eu nunca usei, mas tem muito piloto que gosta. E o que chama a atenção assim que você pega a calça é o tamanho dos refletivos. Ele já dá esse ar moderno, esportivo para a calça. E é muito útil também para aumentar a visibilidade do piloto na estrada, principalmente à noite ou no caso de uma chuva mais forte. Além disso, ela tem esse tecido acordeon aqui acima do joelho, que quando o piloto senta na moto, a calça se ajusta à posição do piloto. A proteção tem a certificação C1 também, certificação europeia. E ela pode se ajustar da altura pelo bolso interno da calça. Na canela, você percebe quando você pega a calça, que ela dá uma afinada. Ela lembra essas calças de trilha, para aumentar o conforto do piloto. Eu gosto muito de usar a calça dentro da bota e para isso ela ajuda também. Mas para quem quer usar para fora, esse zíper aqui, ele é ajustável. Então, mesmo que a bota seja mais larga, você consegue vestir muito bem a calça. Bom galera, então esse é o lançamento da SW, esse kit touring aqui, muito legal para quem viaja de moto. Destaque para a jaqueta, a jaqueta eu achei realmente incrível. E aí a luva e a calça seguem com bastante tecnologia, para equipar bem o piloto, para todo tipo de aventura que ele for fazer. Bom, eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Achou feio, achou bonito, achou que falta alguma coisa. Comenta aqui embaixo, a gente bate um papo por lá. Eu sou o Tom, esse é o Destino Incerto. Curta, comente e compartilhe muitos quilômetros com a gente. E eu te vejo na estrada. Vamos que vamos! Tchau. Tchau. Tchau.